Muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa rubrica semanal. O tema que hoje vos trago é referente à reflação, que foi um tema que há uns meses já viemos a abordar e agora volta aqui a ser um tema um pouco mais quente e também vamos perceber então, vamos voltar a perceber o que é que consiste o fenómeno da reflação e vamos também perceber que impacto é que tem este fenómeno e também que vantagens ou desvantagens pode trazer aqui para os vários mercados. Antes de avançarmos, vamos aqui olhar, como já é habitual, para os principais destaques da semana passada e também para aqueles que irão aqui marcar esta semana. Portanto, a semana passada ficou marcada por um sentimento relativamente misto ao longo ou ao longo da semana. Ora, se por um lado tivemos o Banco do Canadá a reduzir o seu programa de compra de ativos, o seu programa Quantity Vising e acabámos por ver um bocado muito forte. Por outro lado, as notícias de que Joe Biden tinha avançado com a intenção de aumentar os impostos acabou por criar um sentimento mais negativo no curto prazo, sendo que ao longo desta semana também assistimos a alguns dos índices norte-americanos a, novamente, a bater novos máximos dólares. Portanto, acabou por ser uma semana bastante mista, com vários acontecimentos e que poderão aqui ainda ter algum impacto no sentimento do início desta semana. Os últimos dados, no entanto, os últimos dados macroeconómicos apontam para uma recuperação da economia norte-americana muito mais forte do que aquela que estavam à espera, à medida também que o processo de desconfinamento começa aqui a ganhar um maior ritmo e também que as medidas começam aqui a ser aliviadas. Ora, este processo de desconfinamento acaba por não ser apenas focado aqui na economia norte-americana, mas sim em termos gerais. Portanto, a maior parte das economias também estão a começar a reabrir lentamente. Ora, esta semana acaba por ser uma semana também tensa, temos aqui vários pontos interessantes e aqui destaque novamente para os Estados Unidos. Ora, vamos ter a reunião da FOMC, serão divulgados os dados relativamente ao PIB nos Estados Unidos e também temos aqui uma semana bastante vasta com a divulgação de resultados cooperativos agendados para esta semana, sendo que hoje, segunda-feira, a Tesla irá divulgar os seus resultados depois do fecho do mercado. Portanto, também aqui a ser um evento muito interessante para os investidores. Ora, reparem aqui nos índices PMI que foram divulgados na semana passada. Portanto, aqui do lado direito da apresentação conseguem ver a recuperação e também o fundo que ocorreu no início provocado pela pandemia. Portanto, aqui os PMI, tanto serviços como industriais. Temos aqui, no caso, norte-americano e depois temos também aqui a média dos restantes. Portanto, como podem ver, os Estados Unidos estão aqui a um largo passo e estão aqui a recuperar a uma velocidade bastante interessante, sendo que, não obstante, as restantes economias também estão aqui a recuperar de forma gradual e também a um ritmo relativamente acelerado, sendo que os Estados Unidos, claramente, aqui a ser marcado. Portanto, na semana passada, o que é que nós assistimos? Tivemos aqui dois pontos que acabaram por marcar a semana. Esses pontos foram o Banco do Canadá e tivemos também aqui a intenção, então, de Joe Biden querer aumentar os impostos sobre os rendimentos das classes mais altas. Começando aqui pelo CADS, portanto, como é que aquilo que nós fomos vendo foi, portanto, no dia em que o Banco do Canadá iria anunciar eventuais alterações sobre a atual política monetária, acabou por não haver muitas alterações, mas houve aqui, efetivamente, no programa de quantitative easing, portanto, como podem ver, deixou de, portanto, o antigo programa englobava uma compra de ativos semanais na ordem dos 4 mil milhões de dólares canadianos e acabou por haver aqui uma redução até significativa, também motivada pela recuperação do mercado da economia do Canadá. E acabámos aqui também por ter um movimento bastante interessante, porque até agora nenhum dos bancos centrais, em termos mundiais, tem vindo aqui a adotar esta política e o Canadá a adotar estas medidas poderá também sinalizar alguma intenção de mudança nos restantes bancos centrais, portanto, acaba de ser um ponto relativamente interessante e que será também um ponto que os investidores e os analistas vão começar a olhar mais para as próximas movimentações dos bancos centrais. Por consequência, vimos o CAD a ganhar muita força e essa força foi detectada nos meios terços cambiais, portanto, aqui o SDCAD, o EROCAD, entre outros. No entanto, o SDCAD aqui a ser descataque, claramente, pela negativa, portanto, o EROCAD registrou quedas, tendo que parte destas quedas já foram recuperadas, mas o SDCAD a aprofundar muito, muito estas quedas e também devido aqui à fragilidade que o dólar americano tem vindo aqui a apontar. Portanto, acaba por ser aqui, acabou por ser um evento que marcou a meia da semana passada e aqui também a criar algum impacto no mercado cambial. Por outro lado, temos então aqui também as intenções de Joe Biden a aumentar os impostos. Este aumento incide nas classes mais altas, essencialmente, e que apresentam até um aumento quase do dobro, ou praticamente do dobro, dos atuais impostos. Apesar desta situação, ou desta intenção do aumento dos impostos, os democratas acabam por terem alguma falta de recursos para poderem avançar com todas estas medidas, portanto, muitas delas, inclusive, até podem sequer não ter nenhum efeito, mas a reação no mercado acabou por ser logo, portanto, bastante negativa e nós, assim que foi, assim que a imprensa avançou com estas intenções, nós assistimos logo por, de forma muito imediata, reações mais negativas nos índices norte-americanos e também, por consequência, portanto, o peso também dos índices norte-americanos no sentimento global, depois alostrou-se para os restantes e vimos até o DAX, o índice alemão aqui, a ficar um pouco pressionado em baixa, não comparado com os índices norte-americanos, mas aqui, claramente, também a ficar um bocado sentido com o sentimento nos Estados Unidos. Ora, então, o nosso tema da semana. Reflação e o que é que é a reflação, em primeiro lugar, e também que consequências é que pode ter no impacto, no mercado, portanto, quais é que são as consequências barra impactos que pode ter aqui no mercado. Ora, em primeiro lugar, só para explicar aqui, só para ter aqui uma breve explicação do que é que é o fenómeno da reflação, a reflação resulta das expectativas da subida dos níveis de inflação, que é um dos indicadores económicos que tem vindo também a assombrar, de certa maneira, ou a ser destaque no mercado, e também resulta de eventuais acelerações do crescimento económico, que é aquilo que também nós estamos a assistir. Por sua vez, também acaba por ter impacto nas ildes, nos juros da dívida soberana, portanto, aqui, reparem que estes dois fatores acabam por ser aqueles que têm vindo a pesar mais ao longo dos últimos meses, portanto, as preocupações em torno de uma subida muito grande e prolongada da inflação e também o facto de, independentemente das ildes estarem ou estavam em mínimos históricos, a evolução em que as ildes estavam a ter também era preocupante. E nós temos aqui um cenário semelhante àquilo que está, de certa maneira, a ocorrer neste momento, portanto, comparando aqui 10-year bond yields desde 92, portanto, aqui no gráfico do lado esquerdo, conseguimos ver, em termos gráficos, em termos mesmo de preço, conseguimos ver uma semelhança muito coerente com aquilo que está acontecendo neste momento, portanto, reparem na variação de 2002 e de 99, portanto, estamos aqui numa situação um pouco semelhante a esta, sendo que, historicamente, estes produtos acabam por ser eventos até pontuais. Ora, os últimos períodos, e nós vamos aqui analisar apenas 4 situações dessas, mas os últimos períodos têm vindo aqui a ser caracterizados, e nós já lá vamos ver com mais detalhes, mas acabam por ser caracterizados de forma muito pontual, sendo que nos últimos 20 anos, apenas em 2016, é que ocorreram aqui períodos de reflação, portanto, aqui a ter, a ter, lá está, a ser um evento pontual e a não ser algo muito recorrente para o mercado. Se olharmos aqui para os gráficos, nós conseguimos perceber, em primeiro lugar, ou tentar perceber porque é que este fenómeno tem tanto impacto aqui na Oitão, porque é que tem tanto, porque é que os investidores têm tantas preocupações em torno disto. Ora, estes sinais de pressão inflacionária, portanto, aqui a subida generalizada dos preços, acaba por, naturalmente, incidir no maior custo para o consumidor final, sendo que, se os rendimentos não acompanharem essas subidas, acaba aqui para o consumidor também perder bastante poder de compra. Ora, estas pressões inflacionárias acabam por pressionar os produtos semi-acabados, que, por sua vez, acabam por fazer com que os bens de consumo, inclusive até serviços, possam vir também a ficar mais caros, ou até mesmo em situações, noutros contextos, nos setores, o próprio setor automóvel pode também acabar por atualizar os preços e tornar-se até mais caro. Agora, correndo o risco destes aumentos serem contínuos e não apenas transitórios, como, por exemplo, o presidente da FED tem vindo aqui a defender, existem consequências diretas depois também nos juros, nos juros da dívida soberana, que tendem aqui a subir, as tais ilus que têm vindo também a criar algum stress, algum nervosismo aos índices. Em teoria, a reflação acaba por apoiar o preço das matérias-primas e também valoriza o crescimento das ações. Portanto, acaba por ser, em termos de mercados, acaba por ser algo benéfico. Vamos ver se, de facto, isso acontece e vamos perceber também quais são os setores que mais beneficiam com todo o contexto de um eventual período de um cenário de reflação. Ora, se olharmos para o gráfico do lado esquerdo, conseguimos ver aqui vários instrumentos, conseguimos ver aqui várias classes de ativos e conseguimos ver também os tais casos que tínhamos falado, portanto, os quatro casos de períodos em que, efetivamente, ocorreu um cenário de reflação. Temos também aqui a média e conseguimos, através da média, ter uma visão um pouco melhor daquilo que se está a tratar. Portanto, conseguimos ver claramente que os metais preciosos tendem, nestes períodos, a ter uma performance mais fraca. Conseguimos ver também claramente que os metais industriais, por sua vez, têm uma performance muito positiva e, curiosamente, aquilo que nós estamos a assistir neste momento, e mesmo em termos de metais preciosos, nós estamos a ver o início de ano um pouco ou francamente fraco em relação ao ouro e a prata, por exemplo, mas temos metais industriais, como o cobre, que seguem aqui ganhos de forma bastante forte, inclusive o petróleo, apesar dos últimos movimentos das últimas semanas, mas têm vindo também registrar um bom desempenho. As ações do setor tecnológico acabam aqui também por ser destaque novamente, portanto, como podem ver aqui as médias, conseguimos ver que o Nasdaq, em comparação com os restantes índices norte-americanos, e não só, portanto, também temos aqui alguns europeus, mas aqui o Nasdaq a ter uma performance muito superior aos restantes, portanto, aqui a ser um ponto interessante, se observarmos com ainda mais detalhe, portanto, se olharmos aqui para as 10, para as 10 empresas mais fortes cotadas aqui no S&P, conseguimos ver que, em termos singulares, conseguimos ver que temos aqui resultados muito, muito positivos nestes períodos que nós falámos, portanto, quer seja em 2016, em 99, em 94, conseguimos ver que o desempenho destas cotadas em bolsa tem sido muito, muito positivo e, portanto, isto aqui acaba por também nos dar boas perspetivas, se efetivamente estivermos perante um período de reforção e percebemos também quais são os setores que podem vir aqui a beneficiar mais com as circunstâncias atuais. Portanto, não nos vamos esquecer que o setor tecnológico nos últimos tempos tem vindo a ser também, tem vindo aqui a registrar períodos de menor volatilidade, até de mais correções, motivado também pela transição toda, pela rotação de ativos que tem vindo aqui a ocorrer devido à reabertura da economia. No entanto, não nos podemos esquecer, portanto, olhando num contexto mais geral, colocando também as coisas em perspectiva, conseguimos ver que, mesmo assim, o setor tecnológico apresenta um desempenho muito, muito positivo. Ora, aqui um dado curioso é o facto de estes períodos de reflação surgirem sempre de períodos após uma crise ou um crash na bolsa. Reparem aqui, temos aqui o período de 80, temos aqui de 99, de 2010, de 98, em que a amarelo está aqui identificado o período e reparem que depois, assim que os compradores conseguem assumir novamente o controle do preço, acaba aqui por refletir-se em grandes valorizações nos índices, portanto, acaba aqui por criar até boas perspectivas gerais para os índices, portanto, algo até bastante positivo. Olhando para os principais destaques desta semana, portanto, a atenção vai toda, claramente, para o mercado norte-americano, sendo que, a atenção começa aqui pelo FOMC, que poderá aqui ser muito interessante. Ora, depois das medidas adotadas pelo Banco do Canadá, a FOMC poderá ter aqui um papel até bastante interessante, ou pelo menos na parte em que os investidores começam aqui a ficarem cada vez mais atentos, mas, ao contrário do Banco do Canadá, a FED quer manter as taxas de juros baixas e inalteradas até 2024, portanto, lhe mostra já aqui um sentimento um pouco diferente àquilo que o Banco do Canadá pretende avançar. O aumento também dos níveis de inflação, em que o Polo está constantemente a justificar que são apenas transitórios, parece que estão cada vez mais a perder a sua credibilidade, portanto, poderá aqui ser um tema em que os investidores estarão bastante atentos. Notem que os últimos dados em torno da inflação mostraram um aumento, em termos homólogos, bastante acentuado, mas também não devemos esquecer que o ano passado foi um ano bastante atípico e todos os dados que poderão também surgir em comparação com dados atípicos acaba por também dar uma perspectiva um pouco realista daquilo que é os valores. No entanto, também o facto de Polo estar constantemente a referir que estes aumentos são temporários e transitórios acaba aqui também por atenuar alguma pressão vendedora que possa surgir no mercado e, depois dos dados terem surgido sobre a inflação, nós, de facto, vimos que o sentimento no mercado não foi nem de perto negativo, portanto, aqui também Polo a ter um papel importante no que diz respeito a relativizar aqui a situação da inflação. Por outro lado, temos também aqui o facto de a Fed continuar a não querer fazer qualquer tipo de alteração em termos da atual política monetária até que seja possível ver algum dado em concreto, ou seja, a Fed neste momento está a esperar que aconteça efetivamente algo para que possa então reajustar as suas medidas que têm vindo aqui a prevalecer. Ora, pode ser, poderá ser aqui um fator de risco ou não, mas é a postura que a Fed tem vindo aqui a adotar nos últimos tempos e é expectável que esta reunião e mesmo a conferência da imprensa de Polo venha aqui também de mãos dadas com esta trajetória. Por fim, mais ou menos importante, portanto, temos aqui a divulgação dos resultados cooperativos durante esta semana. Começamos então esta semana com a divulgação dos resultados da Tesla depois do fecho do mercado e depois, ao longo da semana, temos aqui vários dados que apontam para várias gigantes de vários setores e aqui as gigantes também norte-americanas apresentaram os seus resultados. Portanto, aqui é um mercado certamente que irá estar bastante atento a eventuais resultados quer sejam acima ou abaixo das expectativas. Usualmente as empresas acabam sempre por apresentar resultados acima, mas é sempre um fator importante de se acompanhar. Ao longo da semana serão também divulgados vários dados macroeconómicos sobre a economia norte-americana e que também serão aqui alvo de destaque, nomeadamente a evolução do PIB nos Estados Unidos. Portanto, aqui certamente é ser um ponto também muito interessante a acompanhar. E bom, da minha parte é tudo. Restando já a continuação de uma boa semana, bons negócios. Muito obrigado a todos por terem assistido e até à próxima.